O Instituto de Socorros Anáforos organizou um curso especial de nadadores salvadores. Os candidatos foram um grupo de jornalistas que passou por algumas das etapas do curso e tentou perceber as dificuldades de ter como missão salvar vidas nas praias portuguesas. Devagar, devagarinho, quase parados, é o ritmo certo para quem pela primeira vez entra em contato com a realidade dos nadadores salvadores, do frio das águas do Tejo até as manobras com as motas de água, tudo é explicado e experimentado para tornar mais fácil o trabalho. O salvaguardar da vida humana no mar é, por si, uma tarefa bastante nobre. O curso, que são 23 dias, visa dotar as pessoas com capacidades para poderem enfrentar essas dificuldades. Há um aspecto psicológico importante, porque estamos a falar de vidas humanas, e depois há um aspecto físico que também é muito importante. No mês de maio, as condições são propícias já à ida à praia e normalmente as praias tendem segurança, para nós o Instituto é o maior descanso. Até 1 de junho, a abertura oficial da época balnear vão estar formados pelo Instituto de Socorros Anáforos cerca de 1.400 nadadoras. Serão colocados nas praias de norte a sul do país, apoiados por 25 carrinhas de salvamento e 11 motas de água. É que, de facto, um meio de salvamento muito eficaz. A rapidez da atuação, a eficácia, os locais onde consegue operar são de extrema utilidade e onde muitas das embarcações de corvo não conseguem chegar. O curso normal de nadador Salvador tem a duração de 23 dias intensos, onde se aprende de tudo para salvar vidas no mar e em condições de risco. Um cenário muito diferente para jornalistas e água doce. Não vai ser fácil conseguir convencer as autarquias ou os concessionários de praia a darem emprego a estes nadadores salvadores, jornalistas. Mas, mesmo assim, fica o esforço de dois dias de trabalho e dedicação a acompanhar o dia-a-dia dos homens e mulheres que salvam vidas nos mares. Hugo Matias, com a imagem de Miguel Bertiano, TBI. Música Música Música